Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro entrega moradias em Juazeiro do Norte, no Ceará, agora pela manhã. Daqui a pouco, ao vivo, mais detalhes pra você. Em Brasília, indígenas e lideranças se encontram com o presidente na Praça dos Três Poderes. Tecnologia no Campo, projeto piloto de conectividade 5G para o agronegócio, começa a ser implantado no Brasil. E na série Educar para Transformar, vamos mostrar que o ensino está mudando a vida de quem precisou parar os estudos, mas não perdeu a esperança e voltou para a escola. O Brasil em Dia desta sexta-feira está começando. Oito horas agora e nós abrimos esta edição indo direto a Juazeiro do Norte, no Ceará, onde o presidente Jair Bolsonaro entrega moradias do programa Casa Verde e Amarela. Quem está lá ao vivo e tem mais informações é a repórter Ana Luíza Prazer. Bom dia, Ana! Oi, Renata! Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. Olha, o investimento aí do governo federal de mais de 215 milhões de reais. Serão entregues três conjuntos habitacionais, dois aqui em Juazeiro do Norte e um no Crato. São muitas famílias beneficiadas, quase 11 mil pessoas. Serão entregues 2.294 moradias. Todas possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. É a realização do sonho da casa própria para muitos deles. E nós conversamos com a dona Maria da Costa e Silva. Ela é costureira e vai receber um imóvel. Vamos ouvir. Eu pago aluguel e a minha vida ultimamente está muito difícil. Agora, no tempo de pandemia, piorou mais ainda, porque eu pago 370 de aluguel. E agora eu tive a oportunidade, Deus realizou o meu sonho da casa própria. E eu vou economizar 200 e tanto, porque eu vou pagar 110 a prestação. E esse dinheiro vai servir muito para a qualidade de alimentação dos meus filhos, que a gente está em um tempo hoje, que ou eu como ou eu pago aluguel. Renata, todos esses três conjuntos habitacionais estão prontos para morar. Com infraestrutura completa, como pavimentação, água, esgoto, energia elétrica e também acesso ao transporte público. Eu volto com você aí no estúdio. Certo, Ana. A partir das 11 a gente mostra ao vivo essa cerimônia. Obrigada. E olha, o governo federal divulgou o calendário de pagamento das parcelas extras do auxílio emergencial, que vão até outubro deste ano. O pagamento vai começar em 18 de agosto pelos beneficiários do Bolsa Família. Para os demais, o pagamento vai seguir o cronograma de acordo com a data de aniversário. No dia 20 de agosto, receberão os nascidos em janeiro. No dia 21, os nascidos em fevereiro. E assim sucessivamente até o dia 31 de agosto, quando será paga a parcela de quem nasceu em dezembro. Já para quem faz parte do Bolsa Família, nada muda. Os pagamentos seguem as datas do último dígito do número de inscrição social, o NIS. A nova rodada de pagamentos prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. As famílias em geral recebem R$ 250. Mulheres e chefes de família têm direito a R$ 375. E pessoas que moram sozinhas, R$ 150. Grande parte dessas pessoas, no tocante ao seu ganho, perderam praticamente tudo. De acordo com o ministro da Cidadania, ao final do pagamento da última parcela, o governo pretende dar início ao programa Auxílio Brasil. Um programa social integrado, robusto, para que possa não apenas oferecer uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, mas também ofereça trilhas de emancipação para que o cidadão consiga cada vez mais alcançar uma melhor qualidade de vida para si e sua família. O exército realizou uma cerimônia para homenagear alguns militares pelos serviços prestados ao país e também para promover novos generais. A cerimônia simboliza a renovação do compromisso assumido pelos oficiais quando se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras. Dezoito oficiais receberam a espada de general do Exército Brasileiro. Treze generais militares ainda foram homenageados com medalhas do Exército e de tributo à Força Expedicionária Brasileira. Três desses generais agora vão ocupar a mais alta posição no Exército. Sejam os chefes que inspiram confiança nos seus subordinados e exerçam o papel que lhes cabe na consecução dos objetivos do Exército e no cumprimento de suas missões constitucionais. Mais tarde, em outra cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os oficiais promovidos. Aos senhores promovidos, a responsabilidade de quem vocês sucedem. A certeza dos mesmos rumos da nossa nação. A confiança nas suas forças armadas de ontem, de hoje e de sempre. E na Praça dos Três Poderes em Brasília, um marco da capital federal, o presidente Jair Bolsonaro recebeu indígenas e suas lideranças. Lideranças indígenas se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, na pauta, a busca de investimentos para a produção no campo. Nós precisamos de linha de crédito para investimento, desenvolvimento, produção de lavoura e várias produtivas. Então, nós apresentamos esse pedido oficial para o presidente da república. Segundo o IBGE e a FUNAI, o Brasil tem quase um milhão de indígenas. Eles estão divididos em 305 etnias e falam 274 línguas originais. 60% vivem na área rural. Depois do encontro, Bolsonaro seguiu até a Praça dos Três Poderes, onde interagiu com os povos tradicionais. Nós temos o dever de atender o que eles querem. Hoje, 14% do território brasileiro é marcado como terra indígena. Imagine se 1% disso, ou 5% disso, pudesse realmente entrar de forma legal no tocante de agricultura. Tecnologia no campo. No sul do país, uma feira apresentou a conexão 5G, que promete ajudar a revolucionar ainda mais o agronegócio. Drones, sensores, maquinários com inteligência artificial, internet de alta velocidade, óculos de realidade mista. E olha que não estamos numa feira futurística. Isso aqui é um computador, na verdade, onde o produtor rural sai no campo com todas as informações do animal, simplesmente num clique. Que o agronegócio utiliza das mais modernas tecnologias para aumentar a produtividade e diminuir custos, tanto na lavoura quanto na pecuária, isso todo mundo já sabe. Imagine então qual a conectividade 5G. As experiências com internet 5G em Londrina foram acompanhadas de perto pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Com o leilão das frequências de operação previsto para o segundo semestre deste ano, vários setores da economia deverão se beneficiar da conexão 5G. Tem estudos que falam que o PIB vai crescer entre 10% a 20%. Eu gosto de ir para os 20%, porque eu tenho certeza que o nosso agro é pujante. Essa inovação que será importantíssima para o agro brasileiro, que já é o agro de ponta. A grande maioria do agro hoje trabalha já na vanguarda da tecnologia. Todas as capitais deverão ter acesso ao sistema 5G até julho de 2022. E a expectativa é que todo o território nacional seja abrangido até 2028. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou que o Tribunal de Contas da União vai votar o relatório sobre o 5G no dia 18 de agosto. É mais um passo para o leilão previsto ainda para este semestre. E em breve, as populações de 97 municípios do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte vão poder assistir de graça a programação da TV Brasil, emissora aqui da Empresa Brasil de Comunicação. As cidades fazem parte da primeira fase do programa Digitaliza Brasil do Ministério das Comunicações. A meta é levar sinal digital a mais de 1.600 municípios de todo o país. Dois novos parques nacionais vão contar com os cuidados da iniciativa privada na conservação e manutenção. São o Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, e o Serra Geral, em Santa Catarina. Veja na reportagem. O contrato foi assinado nesta quinta-feira entre o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chinco Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a empresa Construcap. A partir de agora, os parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, localizados na região sul do país, já podem começar a receber os investimentos privados em instalações e serviços, estimados em R$ 260 milhões. Com os parques de Aparados da Serra e Serra Geral, já são 18 unidades de conservação, incluídas no modelo de concessões do Ministério do Meio Ambiente e o Programa de Parcerias e Investimentos. Este modelo foi criado em 2019 para contribuir com a conservação ambiental e a sustentabilidade de unidades de conservação. Combinamos agora com o ICMBio de levar mais sete parques, vão ser 25 parques que nós vamos colocar para concessão, mais visitação, mais proteção, mais emprego. Esse é o objetivo do governo, esse é o objetivo do governo federal e a ideia aqui é estar atuando integrado, ICMBio, PPI, nós do MMA tentando fazer uma nova política em relação à conservação dos parques junto com o privado, que eu acho que esse é o grande desafio nosso. Na quarta e última reportagem da série Educar para Transformar, vamos mostrar que o ensino profissionalizante e a educação de jovens e adultos estão transformando vidas, principalmente de quem precisou parar os estudos, mas não perdeu a esperança e voltou para a escola. Esther foi mãe quando tinha 15 anos e precisou parar de estudar, para cuidar do filho. Dez anos depois, ela está de volta à sala de aula e pretende concluir o ensino fundamental. Resolvi buscar o que eu não pude buscar antes. Concluí o meu estudo e consegui um curso que eu sempre quis fazer, Operação Logística, então agora eu tive essa oportunidade. Mais da metade da população brasileira com 25 anos de idade ou mais, ainda não concluiu a educação básica, que inclui os ensinos fundamental e médio. Por isso, turmas como essa aqui são muito importantes para recuperar o tempo perdido. Esses alunos estão estudando no EJA, projeto de educação para jovens e adultos. Além de estarem em situação de vulnerabilidade, são alunos que tiveram pouco acesso à parte tecnológica. Então a gente tem toda uma atenção nesse lado, como também o apoio pedagógico e social. A gente trabalha muito com a reconstrução de histórias. Nunca é tarde, né? Para a gente poder criar novas perspectivas, novos planejamentos profissionais e pessoais. A necessidade de trabalhar aparece como a principal causa para a interrupção dos estudos. Foi o que aconteceu com o Lucas, que agora voltou para a sala de aula. Comecei a trabalhar muito cedo, entendeu? Aí tive que parar, não tem como, é difícil, é bem difícil. Lucas é um dos alunos de um projeto de uma parceria da FIJAM com o SESI e com o SENAI. Aqui, além de concluírem o ensino médio, os estudantes fazem um curso profissionalizante e recebem acompanhamento pedagógico. Uma rotina pesada, mas que pode ser superada. O exemplo vem do próprio professor, que já precisou se dedicar muito até se formar. Eu tinha que sair de casa às 5 da manhã e chegava em casa a 1 hora da manhã todo dia. Entre faculdade, trabalho, rotina de viagem por conta de trabalho. Então espero que isso também sirva para eles aí como motivação, inspiração para que eles não desistam, para que eles não parem, que sempre é tempo. O tempo vai passar de qualquer jeito, então é melhor que passe com cada um se qualificando, buscando aperfeiçoar seus conhecimentos da melhor forma possível. A primeira lição para quem abandonou os estudos é de que sempre é possível começar de novo e evoluir profissionalmente. É isso, o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Ótimo fim de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.